Eu sou Rafael Lins, sou engenheiro civil e administrador de empresas, moro atualmente em Cajuzeiras, mas sou natural da cidade de João Pessoa. Esse curso tem contribuído bastante para o meu conhecimento e a área profissional, por ser uma área promissora, a área de engenharia diagnóstica. E também recomendo, principalmente, pelo alto nível dos professores, que são profissionais de mercado, autores de livros e as aulas são bem dinâmicas, bem interativas, dá para se lidar bastante. Recomendo esse curso.